Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês mais um vídeo de compras de mercado. Eu sei que vocês adoram ver as coisas que eu compro, assim como eu também adoro ver as coisas que outras influenciadoras e youtubers também compram. Então eu acabei de vir no mercado, temos aqui algumas coisas, mas eu também já fiz take lá no mercado, já fiz várias coisas bem legais antes de chegar no momento presente. Também já gravei os frios, que como era coisa congelada, eu decidi gravar primeiro pra já guardar no congelador. Então eu vou deixar que vocês acompanhem o mercado e a parte de frios e daqui a pouquinho a gente volta pra cá. Gente, começando aqui as compritas. E olha só, quero a opinião de vocês se vocês compram pela marca ou pelo valor. Por exemplo, aqui tem essa marca Lisa, de óleo de soja, que tá R$3,99. E aqui tem essa soia, que tá R$3,75. Eu sempre pego a que tá na promoção. E vocês, pegam a que tá na promoção ou pegam a marca que vocês já conhecem? Gente, aqui é mais uma área que eu perco, assim, uma tarde se me deixar. Eu amo tempero de comida, amo. Eu começo a ver cada um, o que que serve, pra que que é. Nossa, gente, eu amo tempero. Gosto desse assim, gosto desse tempero pronto também, gosto de sazon, gosto de tudo, gente. Vocês também gostam de tempero, dessas coisas diferentes assim, pra cozinhar? Por favor, por favor, por favor. Chegamos na minha área favorita. Sério, gente. Nossa, eu amo amaciante, sabão em pó, ficar cheirando os negócios tudo, vendo qual que é o mais gostoso. Mas, ó, tudo caro, tudo caro, gente. Mas o que eu amo, eu amo, viu? Fico um tempão aqui, escolhendo produto. Levei esse daqui, última vez, gente. Esse daqui é de Veja. Ele é um Power Fusion, limão, bicarbonato de sódio e álcool, pra limpar banheiro, pra limpar... Ai, é pra tudo, assim. Eu acho que agora eu vou pegar o de laranja, que outra vez eu peguei de limão. Eu gostei, mas eu gosto de intercalar também as coisas, sabe? Eu não gosto sempre de pegar a mesma coisa. Então eu vou intercalar, vou pegar esse daqui de laranja. E, gente, tô... tô funcionando. Eu gosto de pegar coisa nova, experimentar produto, ver se funciona ou não. Vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa aqui e a gente não pode perder o equilíbrio. Bom, gente, eu vou começar mostrando pelos frios e congelados. Primeiro, porque não vai caber tudo na minha mesa. Segundo, porque eu já quero guardar as coisas que são de geladeira e freezer, pra não ficar esquentando, né, aqui enquanto eu gravo o vídeo. Então eu já vou mostrar as coisas que eu comprei de carnes e misturas. E aí eu já guardo. E depois eu arrumo tudo isso em cima da mesa pra mostrar pra vocês. Começando, gente, eu comprei algumas carnes, assim, um pouco diferentes, que eu não tenho tanto costume de comprar, mas que eu acho que é legal fazer uma variada, sabe? Tipo assim, filé de tilápia. Eu quase não uso filé de tilápia e o Bruno ama. Aqui eu comprei paleta pra fazer de carne de panela, só que eu pedi em cubo. E eu acho que o cara não cortou em cubo, porque ela tá... não sei, gente, eu acho que não tá em cubo isso aqui não. Isso aqui parece que tá em bife, mas tudo bem. Aqui tem alcatra pra fazer estrogonofe, eu pedi em tirinhas, ele também não cortou. Eita, moço! E eu sempre peço pra cortá-la no açougue, e eles sempre cortam, tá? Às vezes vocês me perguntam, ai, pode pedir pra cortar no açougue? Gente, no mercado que eu vou, pode. Hoje eu acho que ele não entendeu o que eu queria. Porque isso aqui não parece tá em tirinhas não, hein? Parece tá em bife, mas não tem problema, eu corto em tirinhas depois. Mas sempre que eu vou no mercado, eu peço, moço, eu quero em tirinhas pra estrogonofe e em cubos pra fazer na panela de pressão. Eles sempre cortam certinho. Aí aqui eu comprei uma bandejinha de filé de peito de frango, que eu gosto pra fazer estrogonofe, fazer empanado, uma delícia. Aqui eu comprei esse pacotão de 1,5kg de batata, gente. Essa bem Brasil. Eu nunca experimentei essa marca, mas tava 10 reais esse pacotão. Então eu falei, ah, vai essa mesmo. Aqui eu comprei sucos, a gente compra suco de polpa, eu comprei de uva e de laranja. Aqui eu comprei uma coisa que eu quase nunca compro e que eu amo, gente, que é carne de porco. Esse daqui eu paguei 8,50, veio 364g de alcatra suína temperada. Então até já vou fazer meio logo, porque como tá temperado, né, eu gosto de fazer meio logo. Não tipo, ah, congela, descongela, congela, descongela, isso estraga a carne, tá? Então, já que tá temperadinha, vou fazer nos próximos dias aí. Aqui é um filé de peito desfiado. Isso é muito prático, porque ele já vem desfiadinho, ó, gente. Você não precisa ter trabalho nenhum. E aqui temos linguiça calabresa. Eu gosto de fazer com macarrão, paguei 6,77, veio 3. E aqui, gente, nossa, isso aqui é uma dica de ouro. Isso aqui não pode faltar na minha casa nunca mais. Que é pão de queijo recheado com catupiry, gente. É bom demais da conta. Vocês não têm noção. É muito gostoso, experimenta. É da própria marca Catupiry. Então, isso foi o que eu comprei de frios. Aí tem iogurte, requeijão e tal, mas como não é congelado, daí eu acabei nem colocando aqui na mesa, né? Ai, acho que eu não falei da pizza, falei? Acho que não, né? Comprei uma pizza portuguesa da Pif Paf. Eu gosto dessas pizzas, às vezes, tipo, ai, um dia que você tá com fome, mas não tá afim de fazer comida, um sábado à noite e tal. Uma pizza pronta dessas vai bem. Agora, vamos à segunda parte, que é tudo isso. Então, agora, chegamos à nossa mesa. Eu vou mostrar pra vocês os produtos. Chega mais. Aqui, gente, tem ovos e, geralmente, eu compro apenas uma dúzia mesmo, mas aqui a gente come muito ovo. Eu amo ovo. Então, eu falei, ah, quer saber? Vou comprar duas de uma vez, que aí não precisa ficar repondo durante o mês. Aí, aqui, ketchup pro Sr. Bruno. Sazon. Gente, eu sei que não é muito bom, mas, ai, comprei. Vocês também são fãs de Sazon? Parece dar um gosto diferente na carne. É pura coisa que não presta, né? Mas... Aí, comprei esse daqui também, caldo de galinha. Aí, comprei queijo ralado parmesão. Isso daqui, gente, eu vi a Jéssica Gomes falando, ele é uma mistura para empanar a milanesa. Não precisa passar no ovo e já vem temperada. Ele vem assim, ó. Você só passa nisso e frita. Ele já sai empanadinho. Não precisa passar no ovo, na farinha, nada. Só nisso aqui. Já é temperado, já é ninja o negócio. Aí, batata palha. Aqui, gente, eu peguei um bolinho de mandioca. Não é nem aipim, nem macaxeira. Vocês me respeitem. Que no meu país, Santa Catarina, é mandioca. Você pode fazer final de semana pra gente? Posso. Eu aceito. Aceita? Muito obrigado. Tá. E esse não precisa de batedeira, ó, gente. Muito bom. Porcaria, né? Porque se não tem salgadinho, não sou eu. Aí, aqui atrás, gente, leitininho pra comer com açaí. Não comprei açaí, gente, porque tava custando R$44 o pote de açaí. Não tive coragem de comprar açaí. R$44. Meu Deus. Então, a gente vai ter leitininho, mas não tem açaí pra comer com açaí. Certo. Aí, aqui, eu comprei o cup noodles, porque esses dias eu tava com fome e não tinha nada pra comer. Eu queria um, não tinha. Aqui, chega mais, tem bisnaguinha. Eu amo bisnaguinha. E tem happy days que o Bruno faz pra gente, fica uma delícia. E papel, gente. Mas comprou papel pra cagar a roupa, hein? Amor, só 15. Meu Deus. Tinho de 30. Você caga mais que eu. Ah, lembra. Você sabe que sim. Aqui temos iogurte grego de torta de limão, sensacional. Pêssego. Torta de morango, mais gostosa ainda, gente. E mel. Isso aqui é maravilhoso. Aí, um monte de negócio que eu não tomava mais. O Bruno fez, eu vou tentar tomar isso aqui. Isso é o que, amor? É tangue. Ah, tá bom. Desculpa, gente. E aí eu compro de vários sabores, abacaxi, mas o meu... Meu favorito é de laranja com limão, é um mix. Aí tem o de laranja com mamão. Qual a chance de ser bom? Mamão. O suco de mamão. Os meus favoritos você comprou? Uva e morango? É. O pura corante? Não. Comprou só pra os seus favoritos. Só os meus, exatamente. Gente, aqui eu comprei três queijinhos. Esse é parmesão, esse é o gorgonzola. Esse é o gorgonzola. E esse é outro que eu nunca comi, eu acho. Que chama golden. E eu comprei pra gente fazer molhinho quatro queijos. Uva, que eu amo. Comprei três tipos de macarrão, gente. Esse daqui integral. Esse daqui que é ninho. E esse daqui que é espaguete. Que aí a gente tem opção, né, gente? Tipo assim, ah, às vezes eu tô vindo de fazer espaguete, às vezes eu tô vindo de até graça, não sei o que for, entendeu? Aí a gente faz aquele que dá na telha. Então, aqui temos requeijão cremoso pra fazer com o molhinho. E, para cá, temos aqui, só vou mostrar essa parte antes de mostrar as partes de verduras. Aqui temos molhos, que eu só tô comprando de tomate. Eu enjoei de molho madeiro, de molho branco. E, para fazer molho branco, eu só uso creme de leite. Aqui temos milho, que eu amo de paixão. Cebola. Alface, que eu vou pôr pra cá, pra não ocupar espaço aqui. Limão. Pera. Uva. Massa salada mista. Banana. Pimentão. Tomate. Pitaia. Gente, que fruta mais linda. E eu achei que fosse, tipo, muito, muito caro. Eu paguei cinco reais. Tudo bem que pra uma fruta, cinco reais não é, assim, muito barato. Mas eu achei que fosse, tipo, quinze. Então, quando eu vi que era cinco, eu falei, vem cá, linda. Aqui, gente, eu comprei couve pro Bruno. Eu não gosto de couve, ele come refogado. Mas, né, a gente tem que agradar a gregos e troianos. Então, aqui, o azeite mais barato, que eu falei que ia pegar o mais barato. Isso é óleo. Ah, é que na minha terra chama azeite. É uma desculpa. Óleo de soja. Ai, amor, eu vim da roça, as coisas ela chama diferente, entendeu? Entendeu. Aí, aqui, é atum sólido em óleo, pra gente fazer com macarrãozinho. E aí, gente, eu comprei isso daqui, que chama nozes sem casca. Também pra fazer o molhinho de quatro queijos e você salpica nozes por cima. Muito máster cuca eu, né? Muito máster chef. Temos todinho, porque o Bruno comprou, levou tudo pro escritório. Fiquei com inveja, então comprei um carregamento de todinho só pra mim. É ruim isso, daí vai pro escritório. Não vai mesmo. Não como o Yakuti. Não, senhor. Eu tenho dúvida. Eu que paguei, é meu. Ai, tá bom. Yakuti pro Bruno. E tem que todo mês ter uma sobremesa pros cachorros. Eu compro isso e o Bruno sempre briga comigo que eu compro porcaria pra cachorro. Brigo mesmo. Vindo pra cá, gente, faltou só eu mostrar de produtos de comida o chá, que esse daqui é o Seis Ervas e eu gosto muito. Muito bem, muito obrigado. Focou. E agora vamos aos produtos de limpeza. Aqui temos duas cocas. Me controlei, porque geralmente a gente compra mais. Aí, gente, eu comprei esse daqui, que é um sabão líquido da Brilhante, porque tava R$19,90, 3 litros, e o da Homo tava R$32. Homo, que patrocina, porque não tá fácil, tá? Então eu peguei da Brilhante pra experimentar, pra ver se é bom. Aí, o que eu fiz? Peguei dois, mas foi sem querer, gente. Porque quando eu vi, juro, sabe por quê? Esse estava na promo. Esse estava a R$22. Aí eu pensei, vou pegar o da Promo, né? Aí, beleza, eu coloquei no carrinho. Só que ele tava na promoção, bem na entrada do mercado. Então eu acho que a primeira coisa que eu coloquei no carrinho foi estrégo aqui. Aí depois, passando no negócio de limpeza, que eu amo e fico duas horas e meia, aí eu vi esse, eu falei, o Bruno gosta, ele vai pagar R$32 no outro. Aí eu trouxe os dois. Parabéns. Obrigada. Então, um é o Downy Sports e o outro é o Downy Concentrado. Enfim, gente, foi sem querer, mas eu vou usar de qualquer jeito. Voltando pra cá, um pinho sol, detergente, eu gosto de coco, não tinha, então eu peguei de jabuticaba, esse daqui é de maçã e de limão, gente. Peguei bem diferentões. Esse daqui, gente, eu acho que vai ser bem legal. Eu gosto muito de usar o pato pra limpar vaso, justamente porque ele já tem o pescoço pra limpar o vaso. E aí, ele é, esse daqui é poderosa espumação. Então é diferente do que eu tinha, vamos ver. Outra coisa que eu comprei que eu achei muito legal, guarda a câmera, mãe! É esse Omo Tira Manchas. A minha máquina, ela tem um tipo de tecido que mancha, não sei por que diabos, mas mancha. Aí, eu comprei pra ver se resolve minha vida. Então, Omo Tira Manchas Extra Poder Gel, blinda os tecidos contra manchas. Quer ver, hein, querido? E agora temos um cheirinho veja de aromas sense. E aí, temos um cheirinho a Jax Festa das Flores. Esse daqui que eu falei que eu ia pegar, que era o de laranja. Isso daqui eu adoro pra limpar pia de banheiro, acho que fica super limpinho. E pra finalizar, gente, eu acho que o único que faltou foi a pasta de dente da Colgate. E eu acho que é isso. Essas são as nossas compras. Muito bom, não é? Mais ou menos, foi caro. Ah, é, eu esqueci de falar pra vocês. Foi exatamente R$630,00. E alguns centavos que agora eu não lembro, mas que tá lá na notinha, que tá lá na minha bolsa. Então, R$630,00, gente. Com tudo isso, mais a parte de frios que eu já guardei no freezer, batata frita, congelados, tudo aquilo. Tipo assim, não achei que foi uma compra barata. Eu também não. Já fiz, é você que paga. Já fiz compras mais, assim, econômicas. Mas também, temos do bom e do melhor. Temos até pitaia esse mês. Tem mês que a gente tem pitaia, tem mês que a gente não tem pitaia, entendeu? Esse mês estamos tendo pitaia. Mês que vem não vai ter. E eu nunca comi pitaia. Mas eu comi, é maravilhoso. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu já tô suando o bigode de tanto que tá calor nessa cozinha pra gravar tudo pra vocês. Deixa aqui embaixo se você achou que as compras são baratas. Vocês nunca acham que as compras são baratas. Vocês sempre mandam em mim no atacadão. Gente, pra comprar no atacadão aqui da minha cidade tem que ter o cartão de crédito do atacadão. E eu não tenho, então eu não posso comprar no mercado, entendeu? Então, não sei se é todos assim, eu vou até pesquisar. Antes que vocês falem, compra no atacadão. Eu vou pesquisar. Quem sabe mês que vem temos um atacadão, não é? Sim. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá no Insta. E é isso. Um beijo. Gostaram do cameraman? Gostaram do cameraman? Sim. Tchau, gente. Tchau.